Bandidos tentaram invadir uma empresa em Colombo. E um deles, Thaís, acabou sendo morto. PM, né? De folga. E PM nunca tá de folga. Tá trabalhando 24 horas por dia, viu e reagiu. Era um sargento da polícia militar. Eles não contavam com esse sargento ali próximo a essa empresa. Aí quatro integrantes tentavam pular, quatro suspeitos ali tentavam invadir essa empresa quando foram impedidos por esse policial militar que estava de folga. E aí, três conseguiram fugir. Um deles não. Um deles ficou pra trás, acabou tendo um confronto aí entre o policial de folga e esse criminoso. O criminoso levou a pior, morreu no local. Os outros três conseguiram fugir. A polícia agora busca pistas. Atrás de imagens de câmeras pra identificar os outros três suspeitos que tentaram, mas não conseguiram invadir essa empresa em Colombo. Riva.